Agora eu vou imitar um bicho, adivinha que bicho é esse? Se faz piu, é pintinho, então piu, 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 piu Agora eu vou imitar um bicho, adivinha que bicho é esse? Se faz cor, é galinha, se faz piu, é pintinho, então piu, 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 piu Agora eu vou imitar um bicho, adivinha que bicho é esse? Se faz corococó, é galo, se faz cor, é galinha, se faz piu, é pintinho Então corococó, piu, 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 piu Agora eu vou imitar um bicho, adivinha que bicho é esse? Se faz corococó, se faz corococó, é galo, se faz cor, é galinha, se faz piu, é pintinho Então miau, uau, corococó, piu, piu, piu Agora eu vou imitar um bicho, adivinha que bicho é esse? Se faz miau, é gato, se faz corococó, é galo, se faz corococó, é galo, se faz cor, é galinha, se faz piu, é pintinho Então miau, uau, uau, corococó, piu, piu, piu Agora eu vou imitar um bicho, adivinha que bicho é esse? Se faz mu, é boi, se faz miau, é gato, se faz guau, uau, é cachorro Se faz corococó, é galo, se faz cor, é galinha, se faz piu, é pintinho Então miau, uau, corococó, piu, piu, piu Agora eu vou imitar um bicho, adivinha que bicho é esse? Se faz mó, é vaca, se faz mu, é boi, se faz miau, é gato, se faz guau, uau, é cachorro Se faz corococó, é galo, se faz cor, é galinha, se faz piu, é pintinho Então miau, uau, uau, corococó, piu, 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 piu Agora eu vou imitar um bicho, adivinha que bicho é esse? Se faz mé, é bode, se faz mó, é vaca, se faz mu, é boi, se faz miau, é gato, se faz guau, uau, é cachorro Se faz corococó, é galo, se faz cor, é galinha, se faz piu, é pintinho Então miau, mu, miau, uau, corococó, piu, 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 piu Agora eu vou imitar um bicho, adivinha que bicho é esse? Se faz mé, é cabra, se faz mé, é bode, se faz mó, é vaca, se faz mu, é boi, se faz miau, é gato, se faz guau, uau, é cachorro Se faz corococó, é galo, se faz cor, é galinha, se faz piu, é pintinho, então pé, né, momo, miau, uau, uau, corococó, piu, 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 piu Agora eu vou imitar um bicho, adivinha que bicho é esse? Se faz grudu, é peru, se faz bé, é cadra, se faz mé, é bode, se faz mó, é vaca, se faz mu, é boi, se faz miau, é gato, se faz guau, uau, é cachorro Se faz corococó, é galo, se faz cor, é galinha, se faz piu, é pintinho, então pé, né, momo, miau, uau, corococó, piu, 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 piu Agora eu vou imitar um bicho, adivinha que bicho é esse? Se faz papo, é papo, se faz guau, é peru, se faz pé, é cabra, se faz mé, é bode, se faz mó, é vaca, se faz mu, é boi, se faz miau, é gato, se faz guau, é cachorro, se faz corococó, é galo, se faz cor É galinha, se faz piu, é pintinho, pintão Gua, gua, gu, gu, pé, né, ó, mu Miau, uau, uau, cora, cocó, cor Piu, 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 piu Agora eu vou imitar um bicho Adivinha que bicho é esse? Se faz amigos, é amigóvos Se faz amigos, é amigóvos Não atire o pau no gato, tô Porque isso só não se faz, faz, faz O gatinho, oi, 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 é nosso amigo, go Não devemos maltratar os animais Miau! Não atire o pau no gato, tô Porque isso só não se faz, faz, faz Obrigada.